Item de número 3, processo número 48500-00-2958-2014-34, reajuste tarifário anual de 2014 da Celg Distribuição S.A., a vigorar a partir de 12 de setembro de 2014. Relator, diretor José Jurosa. A Celg Distribuição, sediado na cidade de Goiânia, atende aproximadamente 2 milhões e 600 mil unidades de consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 3 bilhões de reais. As tarifas da Celg D, no processo de revisão tarifária em período de 2013, foram, em média, reposicionadas em 3,77%, sendo 1,32% referente ao cálculo econômico e 2,45% relativo aos componentes financeiros, conforme consta a resolução homologatória em 1613, de setembro de 2013. Em agosto de 2014, a condicionada encaminhada é o cálculo de reajuste tarifário médio da ordem de 28,3%, a ser aplicada nas suas tarifas a partir de 12 de setembro de 2014, sendo 1,19,12% relativo ao cálculo econômico e 9,18% referente aos componentes financeiros. Em 3 de setembro de 2014, a SRE emitiu nota TEC 297, manifestando acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário de 2014 da Celg. E, na mesma data, a SRE realizou consulta ao cadastro de inadimplentes administrado pela Superintendência de Administração e Finanças e observou que a Celg encontrava-se inadimplentes com suas obrigações intrasetoriais, o que impossibilitaria a aplicação dos seus novos níveis de tarifas, haja vista o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631. No entanto, após nova consulta realizada ontem, dia 8 do 9, verificou-se que a situação de inadimplentes da Constitucionária já fora resolvida. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta nos itens 2 e 3, que dizem respeito a reajuste tarifários. O fundamento legal está no artigo 29,5 da Lei nº 8.987, combinado com o artigo 3º,18 da Lei nº 9.427. A previsão também é na cláusula sétima do contrato de concessão. Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme nota TEC 297 da SRE, o índice de reajuste tarifário RT a partir de 12,9 será de 24,27%, dos quais 18,49% corresponde ao cálculo econômico e 5,79% aos componentes financeiros a ser considerado no próximo 12 meses. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela condicionária e o efeito econômico do pedido de reconsideração no despacho 572,14, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da SELGD será de 21,64% conforme ilustra a tabela 1. E aí na tabela 1 nós temos que os consumidores atendidos em alta tensão, uma avaliação tarifária da hora de 24,97% e os de baixa tensão de 19,85%, que dá um efeito médio de 21,64%. E o fato do efeito médio ser inferior ao ERT reside na retirada do componente financeiro positivo considerada na revisão tarifária do período de 13. E com relação ao fator X, cumpre-se destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,29% e 0, respectivamente. E a avaliação média dos indicadores DEC e FIEGD da SELGD foi, entre os anos civil, 12 e 13, expurgando as interrupções decorrentes de causas externas e externas de distribuição, foi de 12,96%. E considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme a regra estabelecida no submodo 2,5, o valor do componente que ia ser aplicado na atualização da parcela B, no reajuste tarifário de 2014 da SELGD, é de 1,64%. Dessa maneira, o valor final do fator X foi para 1,96% e da parcela B foi atualizada em 2,95%, enquanto o IGPM totalizou 4,89%. E na tabela 2, apresenta os índices de custos que conduziram ao referido efeito médio com a respectiva avaliação da receita RTP e o atual ajuste. A participação percentual dos índices de custos da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir o custo da parcela A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Então, aí nós temos que, basicamente, como em outros que nós passamos ao longo desse ano, o custo maior está na aquisição de energia. transporte também teve uma avaliação de 1,43%, o total da parcela A seria 17,47%, enquanto da parcela B é 1,01%. Isso daria um índice de 18,49% e com os componentes financeiros de 5,79% e retirando os componentes financeiros referentes ao ano 2013, nós chegamos a 21,64%. A proposta da avaliação da parcela A e B, como disse a CAR, que a majoração em 26,53% dos custos de compra de energia com impacto de 14,63% no IRT de 14%, como eu disse anteriormente. E a tabela 3, apresenta a avaliação da compra de energia. Então, nós temos aí uma compra de disponibilidade, embora pequena, mas um valor muito alto de 431, mas tivemos uma avaliação muito forte, tanto na energia nova alternativa por disponibilidade, que ela teve uma correção de 32%, e da mesma forma a de quantidade, que teve uma avaliação grande de 50%. O que faz um aumento no mix da CEL, que não era um mix muito barato, de 123,19%, para aumentar para 155,83%. E o aumento dos custos com a compra de energia se deve, principalmente, ao termo do período de disponibilidade de algum CCAR de energia existente, com significativa redução dos montantes e o aumento dos montantes de CCAR de energia nova. Destacando-se o valor da tarifa média dos contratos por disponibilidade em decorrência da previsão do PRD para os próximos 12 meses. Esse efeito associado à evolução anual do IPCA de 6,48% são as principais razões do aumento da compra de energia. Dentre os demais custos que compõem a parcelada, destaca-se a avaliação dos custos de transmissão de 39,97% em relação ao processo anterior, correspondendo ao impacto tarifário de 1,41%. Esse aumento é explicado, principalmente, pelos seguintes fatores. O aumento de custos associado ao crescimento da rede, a arrecadação de valores referentes ao impacto nas transmissoras devido à obrigatoriedade de repasse dos encargos setoriais da Eletrobras, a correção do cálculo para a inclusão dos fatores de pisco ou fins de algumas transmissoras em ciclos anteriores, e, principalmente, o aumento da proporção atribuída ao segmento de consumo no rateio do pagamento do montante arrecadado por meio de TUSTE da ERIBASE, conforme a Nota TEC 259 da SRT. Destaque-se também a avaliação de 64,86% da CDE, correspondendo ao aumento tarifário médio de 0,74%. Esse aumento decorre de novas cotas anuais da CDE para 2014, homenologadas pela Resolução 1699 de 2014. E, para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada em GPM de 4,89%, subtraída do fator X de 1,93%, referente ao período de setembro de 13 a agosto de 14. E, nos gráficos a seguir, apresenta aí a participação de cada segmento de custos na composição da receita da CEL com 100 tributos. E aí nós vamos ao gráfico da composição com receita e com tributos. Nós temos que a energia, ela corresponde a praticamente 40%, a distribuição a 20,2%, que é o normal, mais ou menos, das distribuidoras. E os tributos aqui, nesse caso específico, o ICMS, por ser muito alto no estado de Goiás, 32,1%. E a tabela abaixo, resumo os componentes, que é a tabela 4, os componentes financeiros que eu havia dito lá, onde que está a maior variação, está no CVA, em processamento de compra de energia. Nesse caso também, um repasse sobre contratação de energia, referente à Resolução Normativa 255. Então, o que faz R$ 5,79. Como eu havia dito, o valor que se destaca é o CVA, decorrente do elevado custo de acionamento das térmicas, em virtude da escassez da chuva no período, e o valor do repasse de sobrecontratação e exposição decorrente do PLD, elevado à frustração que ocorreram ao longo do ano. E, adicionalmente a esse processo tarifário, a distribuidora pleiteou antecipação de repasse de sobrecontratação do ano civil em curso nesse reajuste, indicando a existência de um problema de desequilíbrio financeiro. Contudo, conforme a informação da prova de distribuidora, esse pleite não pode ser atendido, decorrente do disposto no inciso 2º do artigo 6º da Resolução 255, que estabelece os critérios para repasse as tarifas de consumo final do custo de sobrecontratação. Então, no parágrafo único, nos processos tarifários realizados no ano 2014, não deverá ser considerado o repasse dos custos estimados que trata o inciso 2, ou seja, então só poderá ser para o ano que vem. A comparação entre o ERT proposto e o calculado, como ela tinha proposto aí 28,20, e pelos cálculos deles, nós, nos cálculos da SRF, chegamos a 24,27, que o efeito médio percebido 21,64. E cabe ressaltar que foram identificadas inadequações no mercado de faturamento de geradores em A2, apresentada pela CELGD no SAMP. E os montantes apresentados não seguem as regras elencadas na Resolução Normativa 506, na Resolução 349 e na 432, e no sob o modo 3.1 dos procedimentos de regulação tarifária. E, além disso, também foram detectadas inconsistências no preenchimento do SAMP relativo ao consumo de irrigando no período reservado. Por essa razão, foi encaminhada a CELG um ofício 112, agora da semana passada, abordando esse assunto e recomenda-se o encaminhamento de cópia do expediente referenciando a SFE para as providências que a viva. porque não é de hoje, nós temos cobrado isso e ela tem, de forma constante, feita essas falhas. E aí, o gráfico abaixo mostra como é que está a evolução da tarifa B1 residencial da CELG, que, no caso, ela é bastante comportada. Se não tivesse aquele pico em setembro de 2013, de 2012, nós estaríamos com um valor bem aquém, tanto do IGPM como do IPCA. E ela reduziu substancialmente a revisão tarifária extraordinária, de modo que o aumento verificado nesse reajuste decorre da base tarifária já reduzido. Tanto que a evolução da tarifa da distribuidora situa-se abaixo do patamar inflacionário, como eu disse anteriormente. E quanto aos descontos da subvenção do CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras e a CELGD, no período de competência de setembro de 14 de agosto de 15, até o décimo último do mês subsequente, será de R$ 9.155.617,25, que contempla o ajuste referente à diferença entre os usadores previstos e realizados no período de fevereiro de 13 a agosto de 14, bem como a previsão no período de 14 a julho de 15. do exposto e do que consta o processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da CELGD, a partir de 12 de nove de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo seu consumidor, de 21,64%, sendo de 24,97% para os conectados em alta tensão e de 19,85% para aqueles em baixa tensão, decorrendo de R&T médio de 24,27%. Também fixar a TUSI e a TE, e estabelecer também a receita anual referente às instalações de conexões, fixar o valor da receita anual referente às instalações de conexões dedicada à CHESP e a consumidores do subgrupo A1, aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CELGD para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. E, por fim, voto por determinar a SFE a abertura de processo visando a apurar as não conformidades verificadas no faturamento e no mercado informado no SAMP para o período de referência no processo de reajuste da CELGD. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da Diretoria de homologar o reajuste anual das tarifas da CELGD e distribuição S.A. a partir de 12 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,64%, sendo 24,97% para os conectados em alta tensão e 19,85% para aqueles em baixa tensão, decorrente do IRT médio de 24,27%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia. Estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão. Fixar os valores da receita anual referente às instalações de conexão dedicadas à CHESP e à consumidora do subgrupo A1. Aprovar os valores de previsão, da previsão anual dos encargos de serviços do sistema e de energia de reserva. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CELGD para custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária. E, por fim, determinar a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade, a abertura de processo, visando apurar as não conformidades verificadas no faturamento e no mercado informado do SAMP para o período de referência do processo de reajuste da CELGD. Próximo item.